Major Ricardo, momento de falar a respeito das ocorrências das últimas 24 horas aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar na cidade de Pedreiras. As operações, as ocorrências, o que tem acontecido para a gente repassar para a população que lhe assiste neste exato momento? Bem, bom dia a todos. Nós tivemos ontem algumas ocorrências. Nós tivemos aí uma tentativa de feminicídio ali na cidade de Trisdela do Vale. A polícia militar foi acionada, nós deslocamos para o local. Fizemos incursões tentando aí efetuar a prisão aí do autor, mas não tivemos êxito. A polícia militar continua na busca de informações aí para tentar efetuar a prisão dele. Então, contamos com o apoio da comunidade, qualquer informação que informe a polícia militar, que informe a polícia civil, para que a gente possa prender esse cidadão. A gente não pode deixar que esse tipo de ocorrência continue crescendo na nossa cidade. Nós temos que atuar. Então, a polícia militar está empenhada em efetuar a prisão desse cidadão. Nós tivemos também um suicídio, infelizmente. Nós tivemos a informação ontem à tarde também de um suicídio na cidade de Trisdela do Vale. Nós tivemos uma prisão ontem. Através de mandado de prisão, a polícia militar estava nas proximidades ali da cabeceira da ponte, do lado de Pedreiros, comandou um policial que estava passando a paisana e identificou aí o cidadão que estava com o mandado de prisão aberto. Então, efetou a prisão dele, dominou e a viatura da polícia chegou e efetou a condução para a delegacia de polícia. Tivemos também a operação na cidade de Lima Campos, cumprindo ali o mandado de busca e de prisão. A polícia militar deu apoio à polícia judiciária, à polícia civil, a ação em conjunto das duas polícias. Então, foi tirar de circulação lá três espingardas e um revólver calibre .38 e, entre outras, outras coisas que foram encontradas no local. Então, foi recambiado para a cidade de Pedreiros, para a delegacia regional. E fizemos nossas operações na região. O policial militar continua fazendo operações, são dessas essas operações, para que a gente possa diminuir os índices de criminalidade. A gente possa também evitar que quadrilhas entrem na cidade, para tentar fazer qualquer tipo de ação delituosa. Então, é necessário essas operações. Então, contamos com o apoio da comunidade e a polícia militar está nas ruas. Olha só, Major, para a gente já finalizar essa entrevista, também a comunidade, a população ali, mais precisamente do bairro Maria Rita, tem falado a respeito da polícia militar, do esquadrão Águia, que estão ali, rotineiramente, passando por lá. Qual a importância dessa atividade da polícia militar, não somente no bairro Maria Rita, mas também nos demais bairros da cidade? A polícia militar, sempre que ela é solicitada, ela oferece as ruas das proximidades. Não só no bairro Maria Rita, como você falou, mas também nos outros bairros. Então, nós estamos fazendo incursões nos bairros, operações de abordagem, é necessário que se aborde, para que a gente possa tirar de circulação trafe de drogas, roubo de celulares e pessoas portando armas de fogo aí e também armas brancas. É necessário que a gente tenha que tirar isso de circulação. Então, a gente vem reforçando o policiamento, o esquadrão Águia vem reforçando, a força tática de pedreiras vem fazendo as suas operações na área comercial, as guarnições, tanto de pedreiras como de trisera, também vem intensificando. A gente pede o apoio da comunidade. Agora, é claro, a gente não tem o dono de ciência nem da onipresença, de saber de tudo e de estar em todo local ao mesmo tempo. A gente precisa da comunidade. A comunidade é que é o grande parceiro da polícia militar, que é informando as ações, denunciando para que a gente possa fazer as nossas ações pontuais.